Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho, tudo legal, eu tô ótima, graças a Deus. Eu tô passando aqui, gente, pra uma aula super rápida, aquelas assim, que é rapidez mesmo, muito rapidinha. Eu tive uma encomenda de um kit pra pet, eu não estou pegando mais encomenda pra fazer pra fora, mas como nós vamos ter um bazar beneficente numa ONG na qual eu sou voluntária, então eu quis atender a cliente, porque ela vai lá e falou assim, o que que vai ter pra pet? Eu quero pra pet, eu tô precisando de tal coisa. Eu falei, não, vai ter. Então, eu tô fazendo, gravei essa aula fazendo esse kit pra ela e falei, já vou aproveitar e mostro pras meninas, né? Olha só, meninas e meninos, gente, desculpa. Olha só essa bandana. Essa bandana, gente, já está pronta e eu não fiz agora na aula, porque nós já temos ela aqui, é só você procurar bandana para pet. Então, o kit que ela disse que ela queria seria uma bandana e um lugar americano, uma toalhinha pra colocar os potinhos de comida. Aqui vai o de comidinha, aqui vai o de aguinha. Olha se não ficou um mimo, e eu sei que ela é fã do Mickey, então eu resolvi fazer nessa estampa. Então, eu fiz a toalhinha americana, a bandana, que é um mimo, e fiz também de presentinho, que eu vou colocar junto no kit, esse mordedorzinho, essa carinha do Mickey, super fofo, eu tenho certeza que ela vai adorar. Então, a nossa aula de hoje vai ser essa daqui, tá super em alta, peças para pets, então, por isso que eu resolvi trazer, vai pouquíssimos materiais, é rápido, é fácil, então é uma peça ótima pra você tirar um dinheirinho extra aí, tá bom? E assista toda aula que no decorrer eu dou sugestão de preço pra você vender, tá bom? Vamos lá pra nossa aula, tá super legal, super bacana. Vou pedir pra você que tá aqui de primeira vez, ainda não é inscrito, inscrevam-se no canal, ative o sininho, porque toda vez que a Sônia tiver por aqui com novidades, você vai ser avisado, tá bom? Bora lá pra nossa aula. Vamos lá então, minha gente, super simples fazer esse americano aqui pra colocar os potinhos dos nossos pets. Nós vamos precisar de dois tecidos, tá? Eu vou usar esse estampadinho do Mickey, e aqui eu estou usando uma sarja preta lisa, pode ser o tricoline, pode. Eu vou usar esse aqui, porque já era esse retalho que eu tinha. Então, o que que eu fiz, minha gente? Olha só, eu peguei o meu molde, vocês vão receber ele aí desse jeito pra imprimir, vocês imprimam, vão pegar o tecido dobrado, olha só, Colocam o molde em cima, vão riscar, e vão ter esse, essa peça aqui, esse ossinho, esse formato de ossinho, tá bom? O forro, eu prefiro deixar ele assim, eu não corto como o molde, não. Então, fiz isso aqui, ó, cortei o meu tecido estampado, vou colocar direito com direito, tá bem? Vou alfinetar. Olha só, alfinetei, vou pra máquina e vou fechar ele. Só que eu preciso deixar uma aberturinha aqui, ó, que é por onde eu vou desvirar. Então, agora, olha só, está com essa marcação aqui. Então, eu vou pra máquina, vou passar um pezinho, deixa eu pôr aqui. Vou pra máquina, vou passar um pezinho de máquina, tudo aqui em volta. Aqui, eu não fecho aqui, eu deixo aberto pra eu desvirar, tá bom? Olha só, gente, já passei a costurinha, agora, eu vou refilar aqui, tá? Vou tirar esse excesso de forro. Eu prefiro deixar isso pra fazer agora, porque eu acho mais simples, não tem perigo do meu tecido escorregar. Eu tenho mais facilidade pra lidar aqui com os dois tecidos, deixando dessa forma. Mas, vai ter problema se cortar igual um monte? Claro que não, pode cortar igualzinho. É que eu já tinha esse retalho aqui cortado, do tamanho que ele estava, praticamente, deu certo aqui pra mim. Então, só coloquei o outro já cortado em cima e passei a costurinha. Mas, não tem problema, não. Você pode cortar como molde, tá bom? Gente, olha só, super rápido. É uma peça, gente, muito fácil de fazer e tem muito boa aceitação. Eu não tô mais pegando encomenda pra fazer pra fora, que eu só tô dando aula. Mas, esse aqui é uma encomenda especial, porque nós vamos ter um bazar na ONG, na qual eu sou voluntária, e aí, a pessoa falou, ah, eu vou, mas eu quero coisa de pet e eu tô precisando de tal item. Então, assim, pensei, vou fazer, porque vai ajudar já a nossa ONG, e eu já mostro pras meninas como é que faz. Faz tempo que eu queria fazer essa aula. Refilei, gente. Agora, olha só, eu dou os piques aqui, ó, nessas voltas arredondadas, pra dar um acabamento bem bacana. Então, gente, vocês vejam só, tem gente que quer, e é necessário, isso que fica bacana. E a bandana já tem a aula aqui, tá? Então, é só vocês procurarem aí, bandana pra pet, já faz daí a toalhinha aqui americana, o ossinho. Faz a bandana, vai dar um kit super fofo. Eu vou mostrar pra vocês também, que eu aproveitei as sobrinhas de tecido, e como eu tô usando aqui o tecido estampa Mickey, eu já fiz a carinha do Mickey também. Eu acho que eu já mostrei no início da aula, né? Mostrei já. Então, gente, olha só, são ideias, são dicas bacanas, tá? Quem tem pet, ama essas delicadezas, gente. Nós temos uma lá em casa, e nossa, como a gente gosta de comprar e de fazer coisinhas lindas pra ela. É a Ema, tô sempre postando aí, vocês já devem ter visto a nossa fofucha. Olha só, gente, dei pequenos piques, tá bom? Agora, olha, eu vou desvirar por aqui. Olha só a rapidez, a facilidade que é fazer esta peça aqui, gente. Preço para venda, pra quem faz pra vender. Esse kit, se eu fosse fazer pra vender hoje, assim, encomenda, normalmente, como eu fazia, bandana e o joguinho americano, eu faria por cinquenta e cinco reais, tá bom? Então, vai ser esse o preço que a cliente pediu, que vai estar no nosso bazar. Esse é o preço que ela vai pagar por esse kit aqui. Daí, o rostinho do Mickey, esse aqui que eu fiz, ó, vai de mimo, vai de uma lembrancinha, tá bom? Então, olha só, desvirei. Olha que coisa mais linda. Agora, eu vou passar ele a ferro e depois eu vou pra máquina e vou rebater uma costurinha aqui em volta, um pezinho de máquina. Já aproveito, fechando aqui, ó, na hora que eu rebater a minha costurinha. Vou fazer isso e já mostro prontinho pra vocês. Gente, olha só, aqui está prontinha. Olha, fiz o rebatido aqui na beiradinha. Já fechei aqui aquela aberturinha. Então, olha que mimo, que coisa mais fofa que fica. Olha só se esse kit não é um doce. Gente, quem não ama isso aqui? Olha, e esse aqui vai de brinde, vai ser um mimo pro petzinho. Não ficou a coisa mais linda? E é isso, minha gente. Assim ficou esse kit mais fofo. Olha que gracinha essa carinha. Essa bandana que, como eu falei, já tem aulinha aí pra vocês. E é o de hoje que é esse lugarzinho americano aqui em formato de ossinho. Super fofo. Muito lindo. Eu achei um mimo. Esse kit aqui eu tenho certeza que vai ser sucesso. Então, faça aí pra você vender também ou fazer pro seu pet. Tá bom? Como eu já disse pra vocês, sugestão de venda. R$55,00. Eu acho um preço super ótimo. Tá bom? Então, façam aí e me mostrem. Marquem o ateliê. Arroba ateliê só nessa queima que eu quero ver. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.